Olá meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu venho trazer essa maquiagem super fácil, ela é versátil, você pode trocar os tons, tanto do batom quanto das sombras. Ela é uma maquiagem que serve para ir num happy hour de dia, quanto num happy hour depois do serviço, ou também para ir numa festa, porque ela tem um leve brilho. Tá? Mas antes de dar início ao vídeo de você aprender essa maquiagem, eu ensinei pele, tudo, preparação de pele, tudo bonitinho para vocês. Eu venho pedir para você primeiro se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para o YouTube poder te avisar quando eu posto os vídeos novos. E deixar o seu like, estoura o botão de likes, ajuda aí na divulgação e no crescimento do canal. Certo? Venho também pedir para vocês me seguirem nas redes sociais, vou deixar tudo aqui na tela e também no box de informações. Agora sim, vamos para o vídeo! Bom, vamos aprender então essa maquiagem, meninas. Eu já fiz a sobrancelha, já passei corretivo, também passei corretivo nos olhos como fixador de sombras. Eu passei prime e vou passar depois a fazer a pele. E estou também com o lip balm para poder hidratar os lábios também. Eu vou pegar essa sombrinha da Mary Kay, que ela é para as sobrancelhas, e eu vou fazer o meu côncavo com ela, tá? Deposito aqui no cantinho, ó. E venho levando aqui para o ossinho. Esse ralzinho que eu estou usando para esfumar é o 05 da Macrylan, olha. Eu vou vir com um pouquinho do fixador de sombras, esse que eu estou usando ainda contém um grama, vem com a mão mesmo, olha. E deposito aqui, mas não até no cantinho interno. Do meio, mais ou menos, aonde acaba o marrom, até quase no fim. Não deposito até no fim, não. Ó. Vou pegar um pincelzinho língua de gato. Vou pegar esse duzinho da Dylos de sombra, dourado, e vou pegar esse douradinho aqui. E eu deposito ele aqui, ó. Ó. Agora, meninas, eu vou pegar esse iluminador aqui da Mary Kay, e vou finalizar o cantinho, passando iluminador no cantinho, ó. Agora, vamos para a pele. Hoje, na pele, eu vou passar a minha base da Ruby Rose. A minha cor é a L2. Então, eu venho aqui, ponho um pouquinho aqui, né? Dou aquelas carimbadinhas, e vou levando. E vou levando. Como eu ainda tô um pouquinho moreninha da praia, eu vou passar por cima essa base iluminadora da Bittarra, que ela tem um tomzinho, um marronzinho mais escuro. E ela vai dar um pouquinho, tirar um pouquinho desse, desse branco aqui. Vou passar o corretivo, pra poder dar aquela iluminada, e fazer as pequenas correções aqui das olheiras, na zona T. Aqui na testa, um pouquinho no queixo. Pra selar, eu gosto de fazer o truque da Beauty Blend molhadinha, tá? Para o contorno, eu vou usar esse aqui do meio, que é esse triozinho da Louis Ansi. Ele é blush contorno e iluminador. Vou usar o do meio. E venho esfumando ele, ó. Vou passar aqui um pouquinho. Na papada. Aqui em cima na testinha. Pego um pincelzinho de esfumar olhos, e passo um pouquinho no nariz. Com outro pincelzinho, eu vou pegar o blush aqui do lado, e faço aquele sorrisinho, levando pras têmporas. Pra selar tudo isso, vou pegar meu pó translúcido, da Tracta. Vamos finalizar os olhos, né? E para finalizar os olhos, eu vou pegar esse pincelzinho 06, da Macrylan de esfumar, que ele é bem fininho. Um pouquinho dessa sombrinha aqui, ó, que eu usei para corrigir as sobrancelhas, eu vou passar ela bem rente aqui, assim, ó. Vou dar mais um retoquezinho aqui no cantinho do iluminador. Vou também passar um pouquinho de iluminador aqui abaixo da sobrancelha, bem no ponto alto, pra dar aquela impressão de sobrancelha arqueada. Vou passar lápis na linha d'água, que eu tô usando, é o da Colortrend, preto. A máscara de cílios que eu tô usando é o da Eudora Soul. E hoje eu não vou por cílios postiços. O iluminador que eu tô usando é o da Candice Berenice, meu queridinho do momento. E o batom que eu vou passar hoje é o da marca, o meu queridinho, que eu sempre gosto de usar ele, da Avon, que é o Terracota Mate. Faz até tempo que eu não passo ele. Gosto dele porque ele é um nude puxado pro marrom. E que combina com tudo, né? E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, desse tutorial de maquiagem. Deixe o seu like, comenta, deixe sugestões de vídeo, o que você gostaria de ver aqui no canal. E não esquece de compartilhar, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!